Kelly Jenner arrependeu-se do nome que há o filho e quer mudá-lo legalmente. Se o arrependimento matasse, Kelly Jenner e o rapido Travis Scott estão prontos para mudar legalmente o nome de seu segundo filho, mais de um ano depois do seu nascimento. O casal, que tem um relacionamento conturbado, que ora acaba e ora recomeça, a irmã, submeteu a documentação necessária para solicitar a mudança legal do nome do pequeno Wolf Jacques Webster para Air Webster. De acordo com o TMZ, Kelly e Travis afirmaram que lamentam a escolha inicial do nome e que depois de terem conhecido o bebê e passado o tempo com ele agora que o nome Air Webster é mais adequado à sua personalidade. A irmã de Kim Kardashian, que ontem, dia 16, assistiu ao jogo do Sporting em Londres, está à espera da confirmação desta mudança legal pela parte dos tribunais. Enquanto isso, vai-se referindo ao filho como Air, nome que ainda não é o que consta na sua identificação.